Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio a solidão e pensamentos vãos O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em meio a dor, olho pro meu Senhor É como bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz com força e alivia minha dor És meu abrigo, força, luz na escuridão Tu és meu bálsamo, tu és meu bálsamo É como óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama o teu É como óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama o teu É como óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama o teu É como óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama o teu Em meio a dor É como bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz com força e alivia minha dor És meu abrigo, força, luz na escuridão Tu és meu bálsamo Tu és meu bálsamo Jesus, tu és meu bálsamo Jesus, tu és meu bálsamo Jesus, tu és meu bálsamo Amém.